Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, por estar aqui e por curtir, né, esse conteúdo, por vir conhecer, tal, Goran Knights com o canal, velho, é um prazer, muito obrigado! Galera, como vocês podem ver, este é o nosso primeiro vídeo, né, o nosso primeiro vídeo de gameplay do novo jogo Goran Knights, o jogo no universo do morcegão e que eu estou muito feliz e muito grato também ao Warner Play, que nos enviou a chave para que a gente pudesse testar em antecipado, pudesse fazer o nosso conteúdo, então desde já, muito obrigado Warner Play! E, caras, eu estou numa ansiedade que... Mano, quem acompanha o canal está ligado, né, que esse é um dos games que eu mais estava querendo jogar e bora lá! Mano, vocês viram, né, eu tossi. Eu estou com uma gripe ferrada, tá, com dor no ciático e cada vez que eu tusso é uma dorzinha, então, tipo, se eu mutar aqui qualquer hora aqui para dar uma tossida, tal, se eu ver que o negócio apelar muito eu dou um corte no vídeo, enfim, mano, não vai ser gripe, não vai ser dor no ciático que vai nos impedir de conhecer Goran Knights aqui junto de vocês. Peço por gentileza que já deixe aquele like, mata a dor, auxilia meu trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito, dá uma olhada nas coisas que eu deixei na descrição e no comentário fixado também, que tem bastante coisa legal e você não pode perder. Então bora lá! Eu vou colocar aqui novo jogo. Aqui está a opção continuar, porque quando eu instalei, ele abriu a primeira cinemática do game e eu saí fora e ele já entende que é algo... Bom, sei lá. Eu vou colocar novo jogo, tá? Sobrescrever. Bora lá, mano. Vamos ver qual é que é. Vou deixar na média, que é o padrão, beleza? Brilho, mano. Vou deixar no 60, aumentar um pouquinho aqui, só para que vocês também tenham uma experiência bacana. Contraste eu não vou aumentar, saturação também eu não vou aumentar, porque é algo que eu já aumentei em filtros do próprio OBS. Bora lá! Desfragmentar arquivo de vídeo. Se você está vendo isso, eu morri. Já começa assim? Desfragmentar arquivo de vídeo. Desfragmentar arquivo de vídeo. Mano! Acabamos. Eu e você. Mentira que vai mostrar a morte do cara, velho. Você é uma decepção. Um fracasso. Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu? A corrupção infesta cada esquina de gota. Espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você é... Hazel. Deixou essa blasfêmia acontecer? Esse sacrilégio? Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos com os alvarão gota do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o protetor dessa cidade. Que louco, mano! Que louco, mano! Não! Não! Ninguém virá te ajudar Dou conta de você sozinho Cara, que louco, velho Para que resistir? Logo isso acabará Você fala demais Não, não, não Você ainda devia saber que não pode me derrotar Eu sou eterno Eu não entendo a honra que eu concedi a você E se você é meu eterno? Não posso tirar o compromisso se sobrevivesse até a isso? Ao contrário de você Eu não entendo a morte Eu prefiro continuar o humano Me foda, velho Mano, que introdução é essa, velho? Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Tchau, tchau. Tchau. Em cinzas. Não vai ter essa chance. Gotham, é deles agora. Não vai ter essa chance. Mas nem que esse cara morreu. Caraca, mano. Que introdução é essa, velho? Meu Deus. Vamos. 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 Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverno com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Ali! Mas... Nada do que fazemos é... Eu me preparei o máximo possível. Cara, ele morreu mesmo. Desculpa por chegar a isso. Caraca, mano. Eu achei que em algum momento ele ia aparecer e tal. Mano, morreu. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desde a morte do Dino. Autorização para atacar. Granada! Deixo o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas... Lá tem os equipamentos que precisam em meus arquivos. Mano, o cara morreu, velho. Muitos de vocês conheciam o Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... Era mesmo. Mas... Ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo. Um mentor. E um benfeitor. De todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós. Gostaria de dizer... Que Bruce... Era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça e igualdade. Pelo bem de Gotham. Não tinha nada que ele não fizesse. Nenhum projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso... Vamos lembrar de quem... O Bruce realmente era. Morreu, cara. Eu ainda não tô aceitando. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. Tchau. 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 E o Alfred? O que você acha? Levou três anos para ele aceitar sair de férias, aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo, ele também sabe que a gente não estava perto, né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu, ele achou que seria mais fácil para a gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Ah, eu posso escolher o personagem agora. Ele falou de guardião e quem está nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia estar aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Outra coisa que ela não sabe. Ela está com o corpo do assassino do Batman no necrotério. O Hazal Ghul está como indigente. E vai ser cremado. E se a Liga das Sombras encontrar ele? Podem jogar o líder deles num poço de Lázaro? Aí ele deixa de ser um cadáver. Imagino que você queira invadir o DPGC só por precaução então, né? Vai nessa. Eu decifrei o caso que o Batman mandou na mensagem. Melhor a gente focar nisso. Eu olhei. Mas, o que será que falta? Já vou escolher, galera. Pera, peraí. Que legal isso. Vamos dividir o trabalho. A gente se encontra no campanário quando acabar. E põe para funcionar. Eu vou escolher o Robin. Quem vai falar com o Langström? Bora, mano. Que louco, velho. Ah, aqui vai mostrando a especialidade de cada um, ó. Proficiência do personagem. Força bruta, brigão resistente, mestre atirador. Já a Batgirl. É hacker especialista, durona e lutadora de um alvo só. Já o nosso Dick Grayson. Acrobata talentoso, combos rápidos, especialista com bastões de escrima. Mas eu quero esse garoto aqui. Especialista em furtividade. Gênio, estrategista, prodígio, com bastão. É esse cara, mano. Caramba, velho. Gotham Knights, quem diria. Muito bom, muito bom. Mano, o Batman morreu, velho. Caraca, como assim? Morreu mesmo. Tá. Tô na Universidade de Gotham. É pra procurar uma professora? Kirk Langström. O arquivo incompleto tava anexado no código preto do Batman. Tem coisa das grandes aí. Ô, modo foto! Modo foto, ó! Ah, moleque! Tem modo foto! Hihi! Beleza, mano. Depois, 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 depois. Tem modo foto, velho. Tá de olho aberto pra pistas. Deixa eu só ver um lance aqui. Pera aí. Caso final do Batman. Ahn... Batman estava investigando o doutor Kirk... É Kirk Langström. Um professor da Universidade de Gotham. Continue a investigação. Beleza, mano. Aqui eu tenho algumas coisinhas... Porra, bom. Vambora, vambora, vambora. Cara, isso tá bonito, hein? Uou! Cara, olha esse quadro! Coruja! 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 Vocês vão me perdoando aí, tá, galera? Eu vou fuçando. Ah, e só um detalhe pra vocês. Eu acho que o jogo, ele tá só a 30 nos consoles, tá, pessoal? Eu tô olhando aqui e não tô vendo... Nada... Nada que me pareça realmente 60, saca, ó. Vambora, vamos lá, vamos ver. Boa! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A gente identificou esse cara lá da faculdade. O nome é Kirk Langström. Ele morreu. Eu registro no caminho pro Necrotec. Ah, não. O Langström passou dessa para melhor, sabe onde fica o escritório dele? O Langström honriu, desgraça. Bom, a gente leu que o escritório dele é em Moulton Hall, terceiro andar. Boa, campanário. Isso aqui é um Assassin's Creed, cara, olha aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Deixaram as portas da sacada do terceiro andar abertas. Gostei disso, cara. Câmera gravada. Aqui abaixa. Snakes. Opa, não pode bater no Snakes. A polícia não mexeu muito aqui. Deve ter sido em outro lugar que o Langström morreu. Ah, o pulso. O pulso do Animus. É para baixo, olha lá. Legal, 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 legal. Opa, aqui no chão, peraí, 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 peraí. Que marcas são essas? Parecem... recentes. Topou com alguma coisa, Robin? Não achei merda nenhuma aqui. Tem coisa aqui, sem dúvida. Mas eu preciso juntar todas as peças. É um reforço? Não posso te deixar passar a noite toda juntando teoria na biblioteca. Eu... Peraí, galera, peraí, rapidão. Beleza. Vamo lá. Tô bem assim. Tá. Cuidado. Se precisar de algum reforço... Eu te chamo. Vamo lá, moleque andorinha. Bota esses caras que você é foda. O que aconteceu aqui? Cara, o ambiente é bem legal. Eu adoro esse... Olha lá, mano. O olho dele fica lá, 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 lá. Quer ver? Peraí, peraí, peraí. Peraí, cara. Olha lá. Vocês viram? Eu acho que não dá tempo de eu ativar o modo foto. Mas vocês viram lá? Que legal, ó. Olha o zoinho. Legal, 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 legal. Certeza que o Langstrom morreu aqui. O DPGC largou a Senatec bem rápido. Será que não ligam, ou... O pulo que ele deu ali de cima é um pouco esquisitinho, mas beleza. Vamo embora. Vamo ver. O Langstrom foi atacado na estação de trabalho. A perda de sangue foi... Considerável. Sinais de luta. Aí o responsável... Prensou o doutor contra a parede. Pesado. O Langstrom se arrastou na direção do armário antes de morrer. Por que não na direção da porta? É o que a gente vai saber, meu amigo. Ó, tem uns bang ali, mas peraí. Nada. Fantasma cinza. Uma porta secreta? Langstrom queria esconder algo atrás desse armário. Investigue a cena do crime, procure indícios e descubra a verdade. Use o botão para explorar a cena do crime com o cursor. Itens importantes estarão identificados com a lupinha. Tá bom. Langstrom tem um micro-ondas. Não deve ser seguro comer aqui. Espera. É modificado? Tá. O dispositivo de entrada é o micro-ondas. Beleza. Eu acho. Talvez o tablet do Langstrom controle a porta. Ah, isso aqui dá para a gente marcar e desmarcar. Tá. O termostato é ótimo para esconder um teclado. O Langstrom circulou umas datas. Por que será? A senha é 2021. Ahn... Deve ser isso aqui, mano. Não! Sua solução. Peraí, vamos lá. Se a solução estiver incorreta, selecione outros. Mano, que legal isso. Tá, então peraí. Aqui é a senha. O Langstrom deveria ser cinéfilo. E se a data de estreia for relevante? Pode ser também, né? O número de telefone. Não reconheço o código diário. Mano, pode ser um monte de coisa, velho. Vamos lá. Deu. Que loucura. Vamos tentar você e você. Ah! Agora vamos ver o que o Langstrom queria tanto esconder. Cara, eu estou achando que o personagem está muito leve. Saca? Poderia... Não tem nem toque. Ó, não tem toque no DualSense quando ele cai. Senti falta disso. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Mas o que é isso? Ele mexeu no DNA desses bichos. Salamandra. Olha o Lang aí. Fala, Lang. Que bizarro, mano. Tubarão. Eu vou olhar tudo, galera. Porque sei lá, mano. Vai que tem... Santa pesquisa antiética. O Dr. Langström tinha mesmo muita coisa a esconder. Vai que dá troféu, né? Pesquisar tudo. Santa pesquisa antiética. Aaaaah. A mesa do Langström. Deve ter alguma coisa que eu possa usar. Material orgânico coletado... Tá, mano. Pode ser útil. Uma HD. Se tá aqui no fundo, junto com as pesquisas suspeitas, deve ter algo muito bom nele. Ou muito ruim. Faz sentido. Tô saindo. A polícia não viu muita coisa. Umas marcas nas paredes, um laboratório secreto. Encontrei uma HD que pode nos ajudar a descobrir qual é a do Langström. Vou decifrar esse garotão logo, logo. Até mais. Alarme de incêndio? Na... Um pouco de ação, né? Vamos lá. Uau! Um pouco de ação, né? Vamos lá. Dá pra marcar o cara Um detalhe galera O jogo original Ele fica saindo uns Baguizinho da cabeça E eu odeio isso Até tirei de Assassin's Valhalla E aqui também A primeira coisa que eu fiz Antes de entrar no jogo E começar a gravar Foi entrar nas opções E tirar os números de dano Que fica saindo Tá ligado? Vou deixar ainda as barrinhas em cima Mas o número de dano eu tirei Sem incomodar as barrinhas Eu tive também Mas é opcional, tá galera? Eles podem deixar o ocultar Não dá pra se concentrar E botar fogo aqui Com essa algazada Aaaaaaah Curtividade, pô Aê Aê, pô Curtividade Isso aí, robão Vambora Que legal, cara Abate silencioso Não, legal Legal, legal A temperatura média Em que as coisas pegam fogo É em que... Silêncio Quietinho Ah, adorei, mano Ai, olha pra mim Eu sou o professor De... Se eu fizer direito Ninguém vai me ver A fumaça tá te fazendo mal Descansa um pouco Igual ao bate Quebra, quebra, quebradinho Quebra... E tem bônus, galera Tem bônus Tem bônus Olha lá, ó Pra agir furtivamente Tem bônus Aê Vocês viram o bônus ali em cima? Legal, pô Tá, vambora Por que vocês loucos Odeiam o ensino superior? Gostoso Só um... Oh Oh, animal Boa Desse jeito O prédio inteiro Vai desabar O fogo tá legal O fogo tá legal O fogo tá legal O fogo tá legal Eu não posso Eu não posso não reatir Eu não posso A hora daqueles O mascarado É assim Larga Larga Também não tô sentindo Os ataques do personagem No dual sense Mano Isso não é legal Tipo, eu tô batendo Tipo, eu tô batendo Mas não tem Não tem impacto No dual sense Aí não, hein, mano Você foi incrível Parado, não se mexa Quebrado Quebrado Vamos ver se você também quebra Segure Segure Ah, ok Opa E? Bombeiros e socorristas a caminho Você se machucou? Nada não Foi só uma nitidência Vou levar o HD do Langstrom Para ver se descobrimos Por que ele morreu Deu bom Pressione pra cima Para chamar Batmó Vamos ver se é legal Cara, a cidade tá bonita, hein E aí? Tô apertando, mano Aê Legal Tá, peraí Rejetar Derrapar Acelerar Peraí Olha, o bagulho é louco, hein A mensagem tá falando que O GPS Do BAT Computador Mostra o caminho Quando a gente tá pilotando A BAT Moto Então, beleza Suave Vambora Beleza Tô a caminho do campanário Com presente Derrapar Ô Ai Vambora Bonito A cidade tá bonita Dá pra empinar? Uh Uh Ah lá Dá pra Ejetar Tá bom Beleza, beleza, beleza Eita, e ela some? Ih, rapaz, e ela some não Morta 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 Nossa Se esforça mais um pouco O que você tá querendo dizer? A gente é gota mica, colega Sabemos que Lá vai o Robin Lá vai o Robin Talvez mudem isso Não sei Mas Mas na moto Também não tem resposta Do DualSense Deixa eu até anotar, cara Que tudo isso aí eu vou colocar na minha análise Tá ligado? É Sem resposta Do DualSense Nas lutas Na parte moto também Beleza É o básico, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, eu acho que não era bem isso que eu tinha que fazer Mas é beleza Ah, eu vou ter que lutar, mano Está pra lá, seus mané Receba Desculpa aí, galera Nossa Ai Chegamos no campanário Algo Isso Legal. Ai, já era pra continuar E eu tô aqui vacilando, mano Fez bem pegando o disco do laboratório do Langstrom Beleza Já sabemos o que matou o Langstrom Difícil dizer até que os computadores estejam funcionando Ou então podemos examinar o cadáver Mas adianto que acho que estamos lidando com a... Depois que a gente tiver os dados Podemos pensar no próximo passo Eu vou dar o fora Eu não vou ficar esperando Por essa merda aí São informações, Jason Depois disso Vamos ver o que fazer Sai Vou resolver isso do meu jeito E... E... Parem agora Ele queria a gente juntos Tanto faz Isso só tá dificultando as coisas, garoto Olha só Já que a gente vai ter que esperar mesmo Talvez vocês já vão ver de novo Que o Bruce sabia do Langstrom Troca Deve ter sido disjuntor secundário O principal queimou há meses Achei que o reserva ia segurar Tchau comigo Não precisa Fiz um pequeno reparo Que deve aguentar É o dublador do Seu Madruga Não sabia se você viria, Alfred Sempre estarei aqui quando precisar Mestre Richard Quando qualquer um de vocês precisar Tô feliz em te ver Idem, Mestre Jim Esse lugar Está péssimo Droga Tá tendo atividade em toda a cidade Legal Então meu plano vem sendo Peraí Ainda precisamos de informação E não dá pro Alfred ajeitar tudo sozinho, não Sim, senhorita Gordon Tenho uma lista de coisas que preciso Eu poderia fazer tudo só Mas com a ajuda seria mais rápido Pode contar com a gente, Alfred Vamos nos dividir E terminar o que o Bruce começou Tá Opa Dossier Segure pra ver Ah, opa Já abriu as coisas aqui, mano Algumas coisas, né É, algumas coisas Essa missão a gente fez Completou Então agora a gente tem aqui O HD de Langström Batman estava investigando O Dr. Kirk Langström Abra o seu menu de habilidade Parece que eu vou criar a esquiva perfeita Peraí, mano Como é que eu faço isso? Treinamento básico O que é isso, mano? Caraca, velho Tem alguns treinamentos aqui Pra gente poder fazer Treinamento de agarrão Mano Vamos ver Como é que funciona Treinamento de agarrão Conclua o treinamento De furtividade Tá, mas e aí? Como é que eu começo? Entrar no treinamento básico Eu tô tentando clicar, galera Mas não Não aparece nada Saca? Bom Não dá também pra Pra ir pros outros menus Lá em cima Controle não responde Então acho que não é o momento Ainda de fazer isso Tá Bom, se bem que tá falando ali Bom, será que é aqui? Ah, é aqui, ó Abrir o bate-computador Pontos de habilidade Ao subir de nível Seu personagem ganha Pontos de habilidade Que são usados pra Mano O básico de RPG, né? Vamos aprender A esquiva perfeita Olha lá, ó Ganhamos o primeiro troféu Olha aí Eeeeeee Ao longo das investigações Cada herói pode Desbloquear habilidades De impulso Únicas Use o menu De habilidades De impulso Ali do lado, ó Pra ver as habilidades Únicas Tá dizendo novamente Que cada personagem Tem a sua A do Robin O que que é? Olha lá, mano A do Robin Que louco Tá, e o que que eu faço Com isso? Eu coloco isso onde? Segure R1 Não, não Calma aí, cara Calma aí, calma aí Calma aí Calma Vamos devagar Pra não fazer besteira, né? Então eu já tenho ele Tá ali na Eu tenho que apertar o R1 Quando eu apertar o R1 E pressionar o X Nesse caso aqui Porque tá ali na Tá vendo ali? O Xinho Ele vai mandar o impulso Isso é legal Equipamento Finalmente Olha aí, galera Olha aí Olha aí Olha aí Eu acho que eu tenho coisa, hein, mano Nossa Obrigado, Warner Play Por ter mandado A versão Deluxe, cara Olha isso, mano A versão Deluxe Tem o traje do futuro Pra todos os personagens Olha aí Maravilhoso 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 Eu não vou equipar agora Eu vou deixar aqui por enquanto Ele é nível muito mais alto Mas eu quero começar De baixo, tá? Montagem Traje Corpo a corpo Todas as circunstâncias Não sei o que Não sei o que Essa parada tá Deixa eu ver É alguma coisa Que eu posso comprar Pra melhorar Traje Ou mesmo pra Montar Traje Acho que é isso Modificadores Pra gente poder aumentar Os atributos Legal Nossa, cara Cores Nossa, velho Nossa, velho Peraí, peraí, peraí Eita, mano Eu que gosto de roupinha Cês já viu, né? Ó, o traje atual Nova guarda Olha que lindo Esse traje, mano Peraí que não dá Pra chegar mais perto Do boneco, né? Podia deixar Chegar mais perto, né? Aí a gente tem Esse aqui Que é o do Titã Olha que lindo Eterno Ano 1 Lindo, 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 lindo Tá tudo bloqueado Por enquanto, né? Neon no ar Demônio Maravilhoso Tá tudo bloqueado Provavelmente eu vou liberando Depois Nossa, mano Olha isso Corsário Caraca, irmão Que maravilhoso Isso aqui Metal Mano, tem 15 trajes Nossa Olha esse traje, velho Além Parece Parece dos filmes antigos Mano Como é que eu desbloqueio Isso Pelo amor de Deus Olha que lindo Shinobino Nossa Maravilhoso Cavaleiro Guardião Esse aqui Eu já posso equipar Se eu quiser Caraca Inspirado Na corte Das corujas Grau de cavaleiro Mano, é muito lindo Velho Ah, eu posso mudar De cor Nossa, cara Maravilhoso Olha esse aqui Nossa Posso usar esse aqui Já é Ó, tem alguns liberados Já, ó Esse aqui tá liberado Esse aqui tá liberado E esse aqui tá liberado E é maravilhoso, mano Mas eu vou usar essa daqui Dessa vez Caramba Mentira Nossa Nossa, mano Nossa, mano Olha isso, cara Dá pra mudar muito Até a luva, irmão Bota Maravilhoso Maravilhoso, cara É só voltar Será Que já tá salvo Acho que sim Nossa 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 Muito lindo demais E aí, rapaziada Curtiram? O que é isso? Isso aqui eu posso trocar ideia Com os caras? O que é que eu ia fazer? Saia do campanário Mas peraí Dá pra ter algumas interações Aqui ainda, não O laboratório secreto do Langstrom Era sinistro Mas bem maneiro E na pedreira Descobriu algo de bom lá? Depende Se você acha bom Um monte de pedras E terreno baldio Então sim Tomara que tenha respostas No disco rígido Ou voltaremos A estaca zero O Langstrom Não teria tido o trabalho De criptografar o disco Se não tivesse alguma coisa Importante lá dentro E com a gente Trabalhando junto Sei que vamos dar um jeito A gente devia tá investigando Não ficando de bobeira aqui Merda Por que o Bruce Teve que esconder isso tudo? Eu devia ter percebido Se ele tivesse Falado comigo Quem sabe Talvez ele estivesse vivo Ou talvez você morresse também Não tem Como saber Só Promete que se descobrir alguma coisa Você vai falar com a gente Somos uma equipe Jason Tá Demoro Ok Eu acho que tem mais uma interação Não Acho que não Saia do campanário E patrulhe Gotham Eu continuo com ele Opa Área de treinamento Peraí Treinamento básico Treinamento de habilidade Treinamento avançado Ah É aqui Como é que é esse lance de treinamento Uh Preparo físico e mental Caminha um lado a lado Aqui treinamos a mente Pra preparar o corpo Mas requer concentração profunda Abandona o sofrimento E se concentra na minha voz Louco O treinamento é com o homem O que é isso? Não Isso aqui já não deu certo Isso aqui já não deu certo Não Peraí Mano Mas como é que eu agarro Alguém Não 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 Peraí Eu acho que eu tinha que agarrar o cara Na furtividade Não é não? Vamos de novo Vamos de novo Ah Tem que reduzir a vida do cara Não Isso aí tem que reduzir a vida do cara Beleza Vamos Reduzir Reduzir Ataque Ataque um criminoso agarrado Arremesse o criminoso em objetos Ah Peraí Peraí O agarrão tá mostrando ali Agarrão R2 Arremessar Tá Entendeu Ok Entendeu 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 O agarrão só aparece Quando a gente faz isso Entendeu 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 Ok Ataque um O agarrão só aparece O agarrão só aparece Ataque um Não E Não sei o que é isso, mas vamos lá. Tá. Ah, eu acho que é lá, né? Arremessar lá, ó. Não era isso também. Será que é isso aqui, mano? É. Tá bom. Vamos lá, concluir que isso aqui é de boa. Não dá pra marcar o inimigo também, pelo menos eu fiz e não rolou. Vai. Oxi. Vai pra lá. Oi. Que loucura é essa? Vem cá, meu amigo. Ae. Ataque um criminoso agarrado. É. 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 Beleza. Treinamento, treinamento. Não quero. Tem que sair da parte caverna, né? Do campanário. Tá. Vambora. 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 Por enquanto, ok. Vambora. Vambora. Tá. Um quadrado. Um quadrado. De uma dúvida, mano. Não. A gente ainda tá nisso, né? Ah, peraí Ah, era isso que eu queria ver O mapa, pô Caraca, velho O bagulho é grande, galera O bagulho é grande Cara, eu acho que a gente vai se divertir bastante Na moral Habilidade de impulso, beleza Treinamento, equipamento As nossas habilidades Banco de dado, e-mail Tem até e-mail, mano Deixa eu ver uma coisa Eu acho que não dá pra trocar De personagem aqui, né Pra trocar de personagem deve ser Dentro da Ah, mano Dá pra melhorar, opa Quero Estilingue? Quero Só não vou pegar o traje mesmo Porque Por enquanto Não Mas eu acho que é isso Não dá pra trocar Agora, mas Beleza, dá pra brincar, mano Ó Então a gente tem coisa Pra caramba Pra fazer Vambora Ah, deixa eu ver uma parada All right Tá bom Ó Tá rodando uma paradinha ali Ai Ai Espera aí, mano. Ai! Eu não posso usar ainda o bagulho? Não, não posso. Falei isso. Olha a esquiva perfeita. Usamos a esquiva perfeita. Legal. Boa. Beleza, a gente já está vendo inimigo novo, tá? Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Esses negocinhos no chão. É os ringue dos caras que a gente pega. Agora estava disponível o bagulho. Agora é que eu não... Que eu não preciso... Que eu não preciso de estar liberado. Beleza, mano. Beleza, beleza. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Feliz em informar que agora estamos totalmente operacionais. Porém, antes de voltar... O quê? Quer que eu traga uma pizza? O disco rígido do laboratório de Melisor exige uma chave biológica. Biodecodificação é melhor que pizza. Devo passar no necrotério, então? De fato, com as noites brotam assim, a delegacia deve estar tranquila. Um pouco. Maravilha. Eu aviso quando chegar. Beleza, já temos um lugar. Vambora. O quê? Vambora. 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 Boa! Ah, mano, tá gostosinho, velho! As conversas, aparentemente, continuam a nível Arkham dos inimigos, isso é legal. Boa, 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 boa! É, estamos indo bem na surtiva, na surtiva, na furtiva. Estamos indo bem, estamos indo bem. Passe pela estação de segurança. Se eu fosse o necrotério, onde eu estaria? O necrotério fica depois da detenção. Não faça barulho. Acho que posso dar um jeito. Malditos loucos, minha filha estuda lá. Pegamos alguns, levamos um para um interrogatório. Eu queria só cinco minutos sozinho com esse resultado. Alguém não tomou o corpo de Zeringue? Portão, roupa doida... Nem. Droga! O necrotério está cheio com tal cientista. Estão falando do... Estão falando do... Hazal-gu, né? Pegou a câmera do uniforme na frente da montanha? Fiz mal? Ela era leal agora. Não dá para confiar nela. Olha só. Tchau. 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 Cara, a iluminação do jogo está muito bonita. Os ambientes... Isso é inegável, caras. E olha aí. Detenção. Opa. Devorem os alunos! Queimem os ricos! Bem passados! Cala a boca, maluco de merda! 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 Não acredito que entulharam um bate-sinal aqui. Parece até que ninguém nega. Cara. Ô, mano. Foto aí, cara. Foto aí, foto aí. Deixa eu ver aqui. Distância focal aí. Pô, mano. É um bate-sinal, velho. Contrastezinho. Uou! Tem uns filtros brabo. Ó. Gostei desse, mano. Vinheta. Não precisa fechar a interface. Olha, mano. Fotão, né? Beleza. Cara, a iluminação desse jogo tá muito foda. Isso eu achei bem legal. O necrotério deve ser do outro lado da detenção. Seria um péssimo momento para virem você agora. Para de mexer. Será que já não basta eu ter que ficar aqui? Quem está de olho em mim? Eu tenho que ficar de boa. Um baú com itens. As câmeras podem alertar os inimigos. Ah, é o que está gerando. O maior consenso é o ganho. Ele que tropeçou e caiu. É. Os pais querem processar a cidade. Que bom que ele tem inteligentes. Os advogados podem usar. Tá. Não. Mas estou vendo que você vai falar aqui mesmo. Vai, desembuche. Não dá para zoar as câmeras, será? Acho que não dá, né, mano? Eu acho que não dá. Não. O arquivo do capuz vermelho. Se eu fosse a polícia... Eu teria medo dele. Eu também. Mano. Não tem nada que eu possa fazer, mano. 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 Tem um bug para ver aqui, velho. Eu queria ver. Tá de brincadeira. Caramba, quem será, mano? Puta, tá ali. Uau. Muita coisa mudou depois que o comissário Gordon morreu. Miquei. Miquei. O que que tinha aqui? Vamos ver o que falam do Robin. Peraí. A assistente? Legal. Eu volto. Caraca, irmão, olha esse lugar. Olha aí o Rosalgo, safado. Ok. Claro, filha. Campanário, a talha oculta aqui. Entendido. Se cuida. Você sabe que não pode me vencer. Meu amado te treinou muito bem. Seu amado não falou pra ficar longe, de Gotham? Os desejos de um falecido não valem nada. Além do que, vim aqui arrumar a bagunça do meu pai. Aliás, a bagunça é o próprio demônio. Vai queimar seu próprio pai. Vai ser difícil ressuscitar um monte de ciências, a menos que esse seja o propósito. É isso, né? Pera. Tá indo pra onde? Abraço, irmão. Então, tá, né? É a filha do homem. Caraca, mano. Não imaginava encontrar ela, cara. Na moral. Só as cinzas. A talha não deu chance pro azar. Mas vai que... O homem morta, né? Não sei como, mas... Vai que... A alergista já começou a autópsia do Langström. Estamos atrás de uma chave de biodecodificação. Deve ser alguma coisa que use material genético. Tá, mano. Olha o homem aí. Tá. Qual aparelho esconde a chave de biodecodificação? É pra medir a glicose do sangue. A ficha do Langström menciona diabetes, por acaso? O Langström devia precisar monitorar o oxigênio no sangue. Qual a amostra é necessária pra usar a chave de biodecodificação? Mano. Não. Tá. É muito bizarro. Tudo que vem do oceano pode dar alergia. Uma chave de MMO? Ele não sabe usar o app? Quer ver? É... Vendo bem, gordura e músculos podem dizer muito a respeito de alguém. Caraca, velho. Como não? É, Brick. Já tá na hora de doar sangue de novo. Uma amostra de ter sido mole extraída do corpo. Mano. Sangue... Agora vai. Aê! É... Um medidor de glicose modificado que libera dados com o sangue certo. Interessante. Adoro esse lance de detetive. É muito foda. Campanário. Acho que o DPGC viu o que a Thalia fez. Precisa de uma rota de fuga. Já tô vendo isso. Toma cuidado. O armamento pesado vem aí. O Batman acessava o sistema do DPGC. Agora, eu também. Boa noite, DPGC. Deu certo. A hora de sumir. Não vai ser tão fácil assim. Entrada segura. Separe-se. Achem um bandido. Continuem. Tem que estar por aqui. Mano, é só sair. Se eu preciso lutar ou não, é outros 500. Podia dar pra pular nos bagulho, né mano? Mas a saída tá ali, ó. Tá pertinho. Eu acho que vai dar bom. É NPC burrinho. Eu acho que deu bom. O DPGC ameaçou e não ficaram nada felizes. Ah. Tantado senhor. Seria uma pena arranhar a fuga da Batmota ser tão rápido. Vai me esforçar. Hehe. Chegamos. Ah, se a gente quiser interromper a patrulha da noite, é só vir pra cá. Tá bom. Entendi. Ok. Notas de laboratório, fórmulas, registros financeiros, pesquisa de perda de audição, experimentos com humanos? Parece pagamento em dinheiro aos voluntários. Eu conheço alguns desses idiotas. São membros de gangues. O Langstrom tava fazendo experiências em criminosos. Sai de cima de mim. Senhorita Gordon. O sistema holográfico voltou a funcionar hoje de manhã. Bem na hora, Alfred. Olha. Esqueci como seu setup era bravo, Babson. É pré-histórico, mas serve por hora. Você e o Mestre Bruce são as duas únicas pessoas do mundo que consideram o sistema do campanagem obsoleto. Enquanto investigava o Langstrom, também peguei tudo o que temos sobre... ...nossa penetra. Talia Algo. Ela dava conta do Mestre Bruce em várias questões. A presença dela em Gotham é preocupante. Assim como ela ter queimado o corpo do pai. Tem certeza de que era raza algum? O DNA dele tava na arma que ela deixou pra trás. Por que será que ela não aproveitou pra usar o Poço de Lázaro nele? O Batman acharia a Talia e perguntaria a ela. Boa ideia. É. Podemos rastrear a Talia analisando os materiais da Kunai dela. É bom também irmos às ruas e ver se alguém tinha rixa com o Langstrom. Ótimo. Hora de esmagar crânios. Tem provas novas no quadro. Não consigo esquecer o que a Talia fez com o corpo do pai. Bem feito. Entrar no Poço de Lázaro uma vez já é um inferno. Ele entrou umas mil vezes, imagina só. Você acha que foi por misericórdia? Ah, foi uma demonstração sim. Só que não de misericórdia. Ah, aqui eu troco o personagem. É. É só chegar aqui e trocar. Entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu. Cara, que lugar irado. É, a ambientação definitivamente é um ponto bem forte do jogo, cara. Tá bem legal isso aqui. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui esse nosso primeiro episódio, né. Fiquem ligados que a gente vai fazer... Fica quieto. A gente vai fazer vários conteúdos no canal, inclusive lives, tá. Série gravada, eu não sei se eu vou fazer, tá bom. Se eu fizer, vocês vão estar vendo na descrição, né, o link de cada episódio neste vídeo, beleza. Não sei se eu vou publicar, mas caso eu não publique e faça os links, eu vou deixar tudo aqui para vocês acessar. Caso vocês queiram uma gameplay mais pessoal, né, e não em live, trocando ideia. Caso não, participe da gente das lives, né, que eu acho que vai ser bem divertido também. Já tenho alguma impressão já do game, eu acho que já dá para começar a escrever alguma coisa. Mas fiquem ligados que tem análise vindo aí também. Provavelmente ainda hoje sai análise do jogo, tá bom. Logo mais à tarde. Um beijo no coração. Obrigado por tudo. Até a próxima, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam já nesse primeiro vídeo. Qual foi, né, as impressões de vocês que é bem importante, tá bom. Obrigado por tudo. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.